Se um dia alguém perguntar por mim Diz que vivi para te amar Antes de ti só existi Cansado e sem nada para dar Meu bem, ouve as minhas preces Peço que regresses, que me voltes a querer Eu sei Olá, bem-vindos! Finalmente vamos fazer a desgra... O hall da feira do livro Vou começar com os livrinhos que chegaram da Amazônia São dois únicos livros que não estão em português Então, é o Like a River Glorious Faz parte de uma trilogia Este é o segundo É sobre uma rapariga que consegue achar ouro Isto é durante aquele tempo em que os exploradores americanos Andavam a tirar o ouro lá dos rios Aliás, esse pela capa Eu gosto muito desta escritura Eu já falei dela, mas não me vou alongar Portanto, isto é parte de uma trilogia que é o segundo livro E este é um standalone O Ararat E como o nome indica Tem que ver com a Arca de Noé Ararat Não podia ser outra coisa Passamos agora Dois livrinhos Que eu não comprei na feira do livro Porque São novidade E eu tinha pontos no cartão Bertrand E saiu-me ainda mais barato Do que se eu tivesse comprado na relógio d'água E vocês já sabem quais são Os Miseráveis Um e dois Saiu mais barato Que eu tinha para aí 5 ou 6 euros no cartão E abateu Portanto Estes não foram comprados na feira do livro Mas no entanto, tive mais desconto Passemos à feira do livro Pronto Isto vai ao calhas Eu não vou fazer a ordem porque fui Na top seller E por culpa da Elisa Eu trouxe a Lucrécia Borges É um histórico Toda a gente sabe E ela envenenava as pessoas Era famosa por isso Depois No primeiro dia Eu trouxe Lá da civilização Trouxe A caixa em forma de coração Com O marcador igual Este livro estava esgotado há muito tempo E então Eu logo achei no meio de uma pilha Que lá estava E depois E depois de mim Mais minas trouxeram Mas a culpa não foi minha também Porque eu também andava à procura E o livro está esgotado há muito tempo Portanto não conta Trouxe Trouxe também Mais um clássico Que eu já andava Há muito tempo Para o comprar E trouxe E trouxe o Dr. Givaco Do Boris Pasternak Que não aceitou o Nobel Ganhou mas não aceitou Portanto a história é fabulosa Eu li isto Tinha para aí uns 12 anos E foi um livro Que me marcou bastante E só agora tive oportunidade Também estava a metade do preço Portanto Foi de aproveitar Passemos agora A Porta Editora Eu fui à feira Mais pelas novidades Sou sincera E este livro Eu já o tinha visto Na página do autor E nunca pensei Que a Porta Editora O editasse tão depressa E então é Reviva o Imperador Do Puerto Blas É um livro Muito bonito Aqui atrás também Está todo em relevo E quem gostou Do Homem Chamado Uva Que eu já li e adorei Vai gostar deste Porque é dentro do mesmo género Só que o Puerto Blas Tem uma mensagem Mais pesada Digamos ainda E tem uma escrita Superior à do Friedrich Wagner Portanto Quem gostou Do Homem Chamado Uva Vai adorar este O Puerto Blas Depois Passamos A Presença Este também Já Eu tinha Muitas Grandes Expectativas Com este livro O último Da Sandra Carvalho Com autógrafo Tive duas horas na fila E era das primeiras A Sandra A Sandra tinha O que é que a Sandra Vai fazer a seguir E outra coisa Que eu vos queria dizer Quando cheguei ao pé da Sandra Ela disse Ela disse Que sabia Ela fala com os fãs Mesmo que vocês não falem com ela Ela fala com vocês Espectacular Mesmo Ela mora em Setúbal Portanto Ou Sesimbra Parece-me Mora na Margem Sul Portanto Quando eu souber Que ela está por lá Que ela está por lá A dar autógrafos As meninas Que não tiveram oportunidade De ir à feira Poderão Ir A Setúbal Ou a Sesimbra Ou as autógrafos Que ela dá Muitas vezes Numa livraria Por ali Que eu às vezes vejo No feed dela Da página dela Vejo que ela está por lá Se eu souber Eu aviso Ora Vamos continuar Na Presença Ora H Eu trouxe Do Wilbur Smith A Lei do Deserto Vingança de Sangue Isto tudo Na Ora H Portanto Foi tipo Estes livros são caros 8 ou 9 euros Cada livro Parece-me E trouxe O terceiro Que não estava em Ora H Porque saiu agora No rastro Do Predador Isto são trailers Wilbur Smith É conhecido por escrever também sobre o Egito E escrever alguns históricos Este É Não sei onde é que é É do deserto Portanto Mas não sei em que deserto é que será Deve ser ou na África ou no Médio Oriente Não interessa Mas Puxou-me muito a atenção A capa O deserto E já ouvi falar muito bem deste autor Tanto em Portugal Como lá fora Nos ingleses Os americanos Falam muito bem deste autor Do Wilbur Smith E então Eu decidi Na Ora H 8 ou 9 euros Foi para aproveitar Depois Da saída de emergência Eu comprei Um pack Um pack Fantasia Como eu podia deixar de dizer Os filhos de Krondor Este pack por 12 ou 13 euros Portanto também Não estava na Ora H Mas Foi um preço muito em conta E eu aproveitei Do Raymond Feist Do Raymond Feist Quem nunca leu nada dele Apá Aventura E sequiste em High Fantasy Temos O Príncipe Herdeiro Com uma capa lindíssima E temos O Corsário do Rei São só estes dois livros Esta saga de dois livros Quem não conhece Raymond Feist Ou Feist É de aproveitar Porque ele está mesmo No patamar Como Sanderson Seguimos também Com a saída de emergência Também não estava na Ora H Mas era um livro Que eu Já estava há muito Para comprar Foi uma reedição Da Ursula Le Guin Os Despojados E é ficção científica Passada noutro mundo Noutros planetas Este foi assim Um bocadinho mais Para o postadote Mas Também não foi culpa minha Eu vi alguns na net E Foi um Um outro blogger Que fala muito bem dela E foi culpa dele Portanto Não conta Depois Naquela Também na saída de emergência Naquele espaço Dos 5 euros Eu trouxe Dois livros góticos Titus O herdeiro De Gormengast Podem ver Isto é passado Num castelo Do Marden Tito E trouxe O castelo De Gormengast 5 euros cada livro Também não foi culpa minha Porque foi a Rita Verdial Que estava comigo A Rita trouxe dois Depois estava lá uma senhora Que também trouxe dois E eu não quis ficar atrás E levei os últimos dois Isto é uma trilogia Portanto Se eu gostar Mas Tudo indica Que vou gostar Vocês estão a ver esta capa Isto é tipo macabro Gótico Tem E já tem uma vista de olhos Porque eu tenho No Kindle E gostei E foi por isso Que Decidi comprar 5 euros Se gostar Se gostar Como já tinha dito Comprei depois O terceiro Em inglês Porque a saída de emergência Não vai editar O terceiro Por fim Por culpa da Agora Para quem é que eu vou culpar A Dora E a Patrícia Rodrigues A Dora Do Books and Movies E a Patrícia Do Prazer das Coisas Que Quase me obrigaram A comprar o Prodígio Por acaso Não comprei na feira Comprei na Bertrand Porque Eu disse lá no Facebook Mandaram-me um vale 5 euros Com mais os 5 Que eu tinha 10 Portanto Trouxe este E este Dois livros novos Por quê? 8 euros cada um Portanto Foi um bom negócio O Prodígio Porque eu já andava do olho nele E escapou-me lá na feira Mas depois a Dora E a Patrícia Fizeram a opinião E eu fui praticamente Obrigada A comprar E pronto Também não conta Este Eu vi Foi da Bertrand Que me mandaram Quem é que eu vou culpar? A Vera Brandão Que é a menina dos policiais Foi por culpa dela Portanto A rapariga no gelo Do Robert Princeton Este livro Vou pensar Ai já não vou o tempo Porque o livro também é recente Mas podia também entrar no projeto da Sara Cristina Do LGBT Porque o autor é casado com um homem Mas acho que já não vou o tempo Não faz mal Espero que tenham gostado E este eu não comprei em junho Já comprei em maio Já o li E é só para mostrar o autógrafo Gostei muito da autora O que é raro Da Paula Valtinhos Este comprei em maio Juro que comprei Comprei e li logo Portanto não conta E gostei muito da autora O que é raro Portanto eu vou aqui agora ser sincera Agora que ninguém nos ouve Eu fui aos autógrafos do Arlids Não gostei do Arlids Fui aos autógrafos do Brandon Sanderson Também não gostei muito dele E fui à Paula Hawkins E gostei dela em Careia E gostei da senhora Não sei porquê Portanto Conclusão Eu não compro mais livros do Arlids Mas continuo a comprar os do Sanderson Pronto Do Arlids é que eu não gostei mesmo E foi isto Espero que não tenham contado os livros Porque isto também não foi nada culpa minha Não foi nada culpa minha Como vocês puderam ver Foram vocês que me obrigaram a comprar isto E quero mandar um beijinho A Dora também me ofereceu um DVD Um dos livros Um dos filmes que eu mais gostei Do tipo thriller terror Que foi O Adelado do Diabo Não tenho aqui porque me esqueci E já é tarde E eu já não vou buscar Mas depois mostro Mas agradeço a Dora Não estava nada à espera E quero dar um beijinho especial à Dora Por me ter oferecido um DVD Que eu adoro A sério Eu adoro Muitíssimo obrigada E quero agradecer também A todas as meninas que foram Que eu não conhecia Que eu não conhecia Adorei o convívio Adorei todas as meninas Sem exceção Gostei muito Gostei muito Daqueles bocadinhos Tanto do almoço Como da hora H Como daqueles espaços de convívio Quando estávamos Quando estávamos na fila Para a Paula Hawkins Eu já conhecia algumas pessoas Mas não interessa Gostei tudo E espero voltar a ver-vos O mais rápido possível É pena não morarmos mais perto Para convivermos mais assim ao vivo Porque eu digo-vos Eu já tive muitas más experiências Com convívio da internet Como vocês já sabem O que eu contei E outras que não contei Então eu evito ao máximo Chats e de conversas Da chacha do messenger Eu evito Querem falar comigo de telefone É muito simples É só isso Agora Estar a conviver De um modo artificial Para mim Não dá Não dá Porque não se pode discutir O livro como deve ser Não dá para trocar ideias Assim Como Pronto É diferente Vocês entendem o que eu quero dizer Mas pronto Dentro do possível Olha Foi muito bom o convívio Também Quando se lê Leitura conjunta Também É muito fixe Eu gosto bastante Das leituras que fiz Com a Dora Com outras meninas Com a Ana Catarina A Ana Catarina Não chegou a terminar Mas não interessa Foi um bom convívio E espero repetir Quanto à caixa em forma de coração Que eu também não tive culpa Digam quando é que querem ler Porque eu vou fazer a Darkatone E acho que este se vai enquadrar muito bem lá Portanto é só uma questão de vocês estarem atentas aos desafios e se quiserem participar ou não Eu vou ler certamente vou ler este e podemos marcar e ler todas ao mesmo tempo Uma vez que vocês já lerem o Prodígio Eu não li ainda Mas estou curiosa E foi este O meu book haul da feira do livro Espero que tenham gostado E até breve Até a Darkatone Beijinhos meninas Muito obrigada por assistirem Tchau